Amém 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 O que a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias O meu Salvador Tu és O que a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias O meu Salvador Quero beber do Teu rio, Senhor Sacia-me a sede lá no meu interior Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Fonte de águas rivas Eu quero beber do Teu rio, Senhor Sacia-me a sede lá no meu interior Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Fonte de águas fritas Tu és Tu és O que a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o que a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou A fonte da vida que me encontrou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias O meu Salvador Tu és Tu és O que a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou A fonte da vida que me encontrou